Te amo A madrugada querendo a alvorada Pra viver mais um dia Sou a água de uma nascente Buscando a corrente Que me leve pro mar Sou eu aqui te sonhando Sou eu que amando sem fim Sou eu chorando e adeus e florando Que um dia voltes pra mim Vem, vem, meu amor te reclama, vem Vem, vem, os meus braços te esperam, vem Ah, se soubesses o quanto Eu me guardo esperando esse dia chegar Um travesseiro fofinho, calor e carinho Eu guardei pra te dar Sou a água de uma nascente Buscando a corrente Que me leve pro mar Sou eu aqui te sonhando Sou eu que amando sem fim Sou eu chorando e adeus e florando Que um dia voltes pra mim Vem, 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 meu amor te reclama, vem Vem, 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 os meus braços te esperam, vem Ah, se soubesses o quanto Eu te soubesses o quanto